Galera, Kinoa é o bichão. A entidade ancestral chegou na terra pra arregaçar. Ele rasgou o sentinela, rasgou o sentinela com as próprias mãos, como se fosse papel. Ele destruiu o Venom. Ele tá controlando diversos super-heróis. Controlando, galera. Pô, na boa, um sujeito desse aí precisa de mais servos. Como todo bom vilão que se preza, Kinoa tem sim uma legião de seguidores. Ele criou o simbionte pra isso mesmo, né? Pra fazer o trabalho sujo, porque ninguém te ferra. Precisa de alguém pra fazer isso pra ele. Só que agora é guerra total, e o Kinoa conseguiu criar o simbionte mais poderoso de todos. Esquece Vênus, esquece carnificina. O novo arauto do Kinoa é perturbador demais. Se segura que você vai conhecer o cara agora nesse vídeo. Vamos lá. Ei, Nerd Tranks? Pequeno aqui. Galera, no início era escuridão absoluta. Aí desse abismo vivo, o Kinoa forjou a raça dos Klyntar, que a gente conhece como simbionte. Sei lá, o cara tava se sentindo sozinho. Tinha um monte de celestial ciscando no quintal dele. E o vilão resolveu fazer o próprio povo dele. Precisava. A própria patota, ele criou uma patotinha pra ele. Ao longo de bilhões de anos, os Klyntar formaram a legião do Kinoa pra conquistar vários planetas, consumir civilizações inteiras, sei lá, destruir deuses, é isso tudo que eles faziam. Até que o Thor cortou a conexão entre a mente coletiva das criaturas e o mestre deles. Os simbiontes que se uniram com os pedreiros puros, os pedreiros bons, adquiriram essas características. Tomaram o controle da mente coletiva e botaram o Kinoa pra dormir. Só que agora o vilão acordou. Pistolaço. E agora? Agora o Kinoa criou o simbionte mais poderoso de todos e você vai ficar bolado com o hospedeiro dele. Você quer conferir, né? Então manda ver aquele like caprichado pra você que tá acompanhando toda essa saga comigo. Você que tá comigo desde o início, quando eu trouxe o primeiro vídeo do Kinoa aqui. Somos o único canal falando disso por tua causa, porque tá bom demais ler e trazer isso pra você. Capricha no like, capricha no comentário de que que você tá achando dessa saga aqui embaixo. Você tá curtindo eu trazer pra vocês esses momentos dos quadrinhos. Tamo junto sempre. Vamos lá, galera. A saga King in Black, ela tá se alastrando por várias revistas nos Estados Unidos nesse momento. Tipo, tá tomando conta das revistas. Uma dessas edições chamada de Planeta dos Simbiontes traz histórias que explicam ainda mais como é que funciona a relação entre o Kinoa e os servos dele. Quando o Kinoa foi colocado pra dormir no núcleo do Planeta Klintar, não foi uma decisão unânime, não é todo mundo que quis isso, tá? A maioria dos simbiontes atingiu uma independência do Deus que eles tinham. Mas ainda tinham muitos outros lá que apoiavam e cultuavam o Kinoa. Essa facção que era leal a ele, tava espalhada pelo universo e não conseguiu impedir que o vilão fosse neutralizado. A célula mais poderosa dos adoradores do Kinoa tava presente aqui na Terra, tá? E ela não contava só com o simbionte. Tinha muitos humanos que faziam parte desse culto. Mesmo sem saber direito quem ou o que era o Kinoa. Eles seguiam lá aquele cramulhão do espaço como Deus, mas eles nem imaginavam direito o que era ser um simbionte, né? Eu já mostrei aqui no canal que o centro desse culto tava nos Estados Unidos pré-colonial, lá no passado, tá? Havia inclusive uma tribo de nativos americanos que acreditavam no poder do Kinoa e acreditavam que um dia o mestre deles iria despertar. Eram feitos inclusive sacrifícios humanos no nome desse Deus Sombrio. O bagulho era cabuloso mesmo. Foi quando um colono entrou em contato com essa tribo e matou quase todos eles. Só que ele se corrompeu pelo poder maligno do Kinoa. Esse colono se tornou um assassino serial, tá? O primeiro assassino serial da história dos Estados Unidos. O nome dele era Cortland Cassidy, ancestral de ninguém menos que Cletus Cassidy, o carnificina. Cortland Cassidy era um monstro violentíssimo, tá? Mesmo sem ter nenhum simbionte no corpo dele. Tô falando que ele era hospedeiro nem simbionte não. O cara era... Porra, ele era um diabo em forma humana, tá? Ele matava em nome do Kinoa. Ele devotou a vida dele ao Kinoa. Mas o cara não tinha super força, não tinha poderes. Só tinha maldade no coração mesmo. Ele foi enjaulado e foi construído toda uma estrutura em torno dele pra manter o maluco encarcerado. Porque aquele cara não pode sair dali de jeito nenhum. Essa estrutura toda acabou se tornando um Instituto Ravencroft pra criminosos insanos, né? Tipo o Asilo Arkham da Marvel, tá? Cortland Cassidy morreu na jaula e meio que virou uma presença maligna no prédio, tá? Enfim, isso aconteceu lá séculos atrás. Recentemente descobriram a tumba do Cassidy numa parte ancestral do Instituto Ravencroft. A tumba tinha sido desenterrada, né? Ainda trazia inclusive a marca do Kinoa. Pior, o corpo do Cortland Cassidy tava mumificado ali dentro. Nem as bactérias quiseram o defunto. É coisa ruim mesmo. Tipo, o cara tava lá. Então, vamos lá. Corta pro presente. E quem chegou na Terra? Kinoa em pessoa. O culto conseguiu. Cletus Cassidy, com a ajuda dos seguidores do Kinoa, conseguiu despertar 5 cramuleon lá do outro lado da galáxia. Kinoa vai pra onde? Vai pro Instituto Ravencroft. Ele pode ser o mal encarnado, né? A escuridão primordial em forma de gente. O deus do simbionte. Mas ingrato ele não é. Ele foi em Ravencroft pelo Cortland Cassidy. Aí quando ele chegou na tumba desse maluco, Kinoa diz o seguinte, abre aspas. Em todas as minhas eras de existência, em todas as minhas incontáveis viagens, ninguém espalhou mais morte e destruição. Ninguém espalhou mais escuridão em meu nome do que ele. Fecha aspas. Olha a moral do cara. Kinoa deu uma passadinha no Ravencroft e ainda mandou essa. Séculos depois da morte do Cortland Cassidy. Kinoa então ele faz o que? Ele pega o cadáver do cara da tumba e vomita um simbionte em cima do corpo. Aí a criatura se funde, né? Com o que um dia foi, o Cortland Cassidy, e ele renasce. Ressuscita das trevas como Praga, o mais poderoso simbionte da história da Marvel. Praga é basicamente, né? Um esqueleto flamejante roxo com simbionte em cima. É mistura do Venom, motoqueiro fantasma e tanto. Sei lá. Basicamente isso. Essa criatura é capaz de roubar a energia vital de qualquer ser vivo que se aproxima dela. Ele olhou torto pra você, tipo, ó, já era. Tu vai virar uma uva passa na hora. Mortim da Silva no chão. PÁ! Né? Praga afirma que chegou a hora dele completar a missão dele e vingar a linhagem dele. Ou seja, quem participou da destruição do Carnificina tá lascado. E o Praga fala, inclusive, especificamente em destruir Eddie Brock antes de se teleportar pra longe do Instituto Ravencroft. Como eu já mostrei aqui no canal, tá? O Praga tá um pouquinho atrasado aí. O Eddie Brock já bateu as botas. Só sobrou consciência do herói que tá perdido aí na mente coletiva dos simbiontes. Praga vai procurar o Brock e não vai encontrar. Vai acontecer isso. Só que tem um perigo aí. O corpo do Eddie Brock tá na base da resistência dos super-heróis. Tá todo mundo lá. Praga vai chegar pra quê? Pra matar o Eddie Brock. E não vai conseguir. Claro. O cara já morreu. Mas vocês acham que o maluco vai perder a viagem? Ou vai aproveitar pra passar o rodo em geral que tá ali dentro? Como eu falei agora no começo, tá? Que nu, sozinho, já é uma ameaça de nível cósmico. Com o exército de simbiontes, o maluco fica ainda mais indigeste. Tipo, é impossível contar um cara desse. Agora com Praga do lado dele, porra, o bagulho sobe de patamar de novo. A gente acha que, porra, vai dar pra chegar perto do cara, mas não. Ele vai e me arruma um outro simbionte que, porra, tá acima de quase todos os super-heróis. Se bobeia de todos. Os heróis e vilões que se uniram pra salvar a Terra vão ter uma batalha gigante pela frente e eu vou acompanhar tudo aqui. Junto com vocês, inclusive, na saga King & Black, que tem vários outros que estão aí junto. Tem, inclusive, o Kang também, que eu tô trazendo pra vocês, que tá viajando as linhas temporais pra dar um fim no Knu. Galera, tá demais isso. Vocês têm que me acompanhar aqui. Comenta aqui embaixo, tá curtindo isso que tá acontecendo? Tá conseguindo vivenciar toda essa tensão? Se inscreve aqui, faz o seguinte, se você não tá inscrito, se inscreve. Se você tá inscrito, ativa o sininho. Se inscreveu agora, ativa o sininho. Marca o sininho, porque eu vou trazer a continuação, vou estar sempre trazendo. Tá demais, não para. É uma edição atrás da outra. E tem outros nomes de peso. Sentinela vai voltar. Ativa o sininho. Tamo junto, galera. Obrigado. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.